E nós temos um convidado, nada mais, nada menos, ele surgiu em dezembro de 2018, num canal chamado Dead Conscience, pra ajudar aí a combater a desinformação, a pandemia intelectual que já existia no país, e pior que nesse país contemporâneo ele tem que esconder o rosto, tá ligado? Pra quem não conhece, o Dead, ele capitaneia aí um canal chamado Dead Conscience, que busca traduzir aí o juridiquês dos temas da atualidade, de uma forma bem humorada, dinâmica, didática, e Dead, eu queria que você me falasse logo de cara, por que que você entrou nessa treta, irmão? E cara, o que que aconteceu? Eu tava mergulhado nos algoritmos, acho que em novembro ali, outubro, né, e eu ficava vendo Nando Moura, MBL, ficava vendo os caras lá, e o algoritmo só me entregava e eu não via ninguém rebatendo, tá ligado? Já tinha um povo na missão, mas eu não via ninguém rebatendo, aí eu pensei, mano, não tem, os caras tão falando sozinho e tão falando muita bobagem, e principalmente da, do direito, né, do, da área jurídica, os caras dissorcendo tudo, falando sobre que o MST é terrorista, e aí eu fiz um canal, falei, mano, como que eu vou fazer isso, né? Só que, na época, eu trampava com uma advogada, né, numa cidade que tinha uns 200 mil habitantes, e uma cidade bolsonarista, né, e aí eu tava trampando lá, ela me deu uma oportunidade de trampar junto com ela, e aí eu falei, se eu colocar a cara a tapa e começar a bater agora, é, cê tá ligado, não, os caras vão vincular, não vai falar, ah, é ele que fala isso, vai falar, ah, é o maluquinho daquele escritório lá, tá ligado? E aí ia ferrar com todo o esquema que eu tava, que eu tava trampando. E pra não ferrar com a imagem dela, eu falei, como é que eu vou fazer esse meio termo? Aí eu vi o Alba Spider, tá ligado? Dos caras lá, eu falei, então, vou fazer mais ou menos essa parada, cara, eu vou fazer o Spider Consenso do Mundo Invertido. Aí eu falei, que herói que pode arregaçar isso daí? E aí, Deadpool, né, cara? Tem que ser o Deadpool. Aí, na época, eu mesmo criei a máscara, fiz uma máscara de papelão, é um paper coat, negócio nem sei o nome lá, negócio lá, fiz o artesanato lá, coloquei o paninho e comecei a fazer com a máscara de papelão mesmo e mandar as ideias. Aí que eu fui descobrindo, cara, aí o Adão, o Adão Bispo, tá ligado? O Adão me descobriu lá, falou, mano, a gente tem um grupo aí, vamos trocar ideia. E aí eu fui descobrindo o Henry, o Samuel, o Clayson, aí comecei a descobrir. Aí o algoritmo ficou maluco, não sabia se eu era de direito ou de esquerda. Aí começou a fomentar meu YouTube, né? E talvez por isso, mano, por essa dinâmica que eu passei, e depois eu comecei a trocar ideia com outras pessoas, até hoje, né, quando eu vou debater pessoalmente, eu falo, abre seu celular aí, eu dou uma olhada no celular dos caras, né? E eles não têm acesso, não é o mesmo conteúdo do nosso, tá ligado? A visão de mundo que eles têm tá toda limitada ali nos algoritmos. Tipo, o cara acha que o governo Bolsonaro é sensacional. Aí eu vou lá e falo, não, curte esse canal aqui, curte esse aqui, curte esse aqui, aí começa a bugar o algoritmo dele lá, e ele começa a ter uma visão de mundo diferente. Cara, isso é muito louco, né? Porque cada um vai vivendo dentro de um planeta, né? Cada um vive dentro da própria bolha, assim, o cara não tem um ponto de vista diferente, né? Não tem, não tem o outro ponto, né? Não tem a outra face do negócio. E aí, cara, eu falei, vou fazer, meti as caras, comecei a fazer, e aí o Henry também, né? Deu uma puta força, o Henry é meio que meu padrinho aqui no YouTube, né? Que ele foi um dos caras que me ajudou pra caramba e confiou em mim, mesmo com a máscara de papelão, né, mano? Na maior humildade ali, ele divulgando o canal, porque eu ficava até com vergonha, falava, mano, as ideias, velho, tô aparecendo ali com a máscara de papelão. Mas rolou, né, velho? O pessoal queria mais a mensagem, e quem captou isso daí, que a mensagem que tava sendo passada ali, tava tudo com o link na descrição, tudo bem fundamentado. Pelo fato de eu não colocar meu rosto, eu me preocupo sempre com isso, você tá ligado, né? Eu sempre falo, ó, isso aqui, eu sou só um multiplicador da parada, né? Eu sou um tradutor e multiplicador, mas por trás de mim tem lá os juristas lá. A gente percebe que tem uma construção na sua narrativa, por ser um site bem progressista, inclusive você assume a hashtag, né, do progressismo e tal, da rede progressista, que é uma coisa que até alguns caras não assumem, você já põe lá, hashtag rede progressista. Mas eu noto que você tem um trabalho muito grande pra desconstruir, às vezes, uma fala simples, né? Eu vejo lá que você fez um programa inteiro, todo fundamentado e tal. É muita loucura isso, né, cara? Você tem que ter muito mais argumento pra destruir o óbvio, né? É, osso, cara. Eu até agora tô focado mais também em entender esse processo de comunicação, que não é um processo de comunicação normal, né? É esse processo de comunicação colocado pela extrema-direita, né? E aí eu tô descobrindo várias paradas de PNL, programação neurolinguística, tá ligado? E é bem isso, né? Porque, assim, é meio que desleal nossa luta, né? A gente, as coisas não são simples, assim. E tem até um ditado, esses dias eu vi alguém, eu acho que era até alguém do meio progressista, assim, falando, ah, se o cara tem que falar demais é porque ele é culpado. Se ele não, se ele tá certo, com poucas ideias, ele lança a ideia dele. Nada a ver, velho. Mano, um monte de coisa complexa, velho. E aí, tipo, pelo contrário, os caras lançam coisa lá, tipo, super raso e depois a gente tem que falar, mano, olha só, aí tem que pegar e fazer toda uma didática e desmontando e mostrando e isso, velho. As pessoas não querem, né? A maioria parece que quer o negócio raso mesmo. E aí eu tô tentando estudar pra ver qual é que é, como que a gente pode moldar, né, nossa comunicação pra atingir, pra bater de frente com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.